E agora, representando a Suíça, chamamos ao palco Fritz Meyer de Arau, Suíça. Toca vários instrumentos. Já tocou alguns conjuntos na sua terra natal, já participou de produções na televisão, tocando o seu instrumento e participa de festivais internacionais. Seja bem-vindo, Fritz. O que você vai apresentar para a gente nesta noite? Boa noite a todos. Meus parabéns para o Moraes por ter tido a coragem de me convidar. Hoje é a primeira participação neste encontro. Eu vou tocar, primeiro, uma música suíça da minha própria autoria. Essa nunca foi apresentada em público, portanto, é a estreia mundial hoje. E a segunda música vai ser com uma valsa francesa, Rennes de Lisette. Obrigada. 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 Amém. 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 Amém.